Fala galera, tranquilo? Seguinte, a Marinere continua de férias, então eu vou continuar apresentando esse programa até ela voltar Eu sei que tem uma galera reclamando e outra galera que tá me elogiando, mas enfim No programa de hoje eu vou falar sobre a nova operação de Rainbow Six Siege Vou falar também sobre Beyond Good Evil 2 e a Season 6 de For Honor Eu sou o Bia Mastro e esse é o Ubi Drops Segura o check Galera, Ubisoft revelou o nome da próxima operação de Rainbow Six Siege Que vai se chamar Parabellum Um nome bem irado Nessa operação os jogadores vão receber dois novos operadores italianos Um novo mapa e um novo sistema que vai ser introduzido agora Que é o sistema de pick and ban E como é que vai funcionar esse sistema de pick and ban? Ele vai meio que se passar antes da partida começar Os jogadores vão poder escolher os operadores do time deles e banir outros operadores Para o outro time não pegar e aí eles vão criando estratégias em cima disso Então é uma parada muito irada e que tava meio que faltando ali e finalmente vai entrar E isso vai dar um up no jogo Eu apoio a ideia A gente ainda não tem uma data certinha de quando a operação vai ser lançada Mas assim que a gente receber, fica ligado que a gente vai falar aqui no Drops Então próxima notícia No ano passado a gente viu o trailer de anúncio de Beyond Good and Evil 2 Durante a conferência do Ubisoft na E3 E cara, aquele trailer foi muito f*** Lembro muito bem da Marinere com o Gaveta e o Afonso Solando Fazendo a live aqui no canal do Ubisoft Brasil Entrando numa loucura, perdendo o controle total Porque tipo, a galera não tava esperando aquilo, sabe? Eu vou pedir pro editor, editor, bota um pouco desse trailer aí Tá faltando mais ou menos tipo um mês pra E3 Tá todo mundo muito ansioso Eu tô vendo aqui pela cara de todo mundo no site Todo mundo tipo, os meus olhos estão foando aqui Eu tô muito ansioso Ah, tá vendo? Exatamente Tipo, faltando mais ou menos um mês Um mês e pouquinho assim pra começar A Ubisoft soltou algumas informações sobre o Beyond Good and Evil Que tão maravilhosas E aí a gente consegue ver um pouco de como os jogadores poderão navegar pelo mundo do jogo Usando jetpacks e suas naves Sem contar que quem jogar junto poderá se juntar com as suas naves pra voar pelo jogo É muito tirado E além disso, eles mostraram também um pouco do combate Cara, olha como é que tá ficando Eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão mostrar nessa E3 Tipo, eu já tô me imaginando aqui Pegando esse jogo Me juntando com os meus amigos E navegando pelo mundo lá E cara, a minha cabeça já tá quase explodindo Eu tô aguardando aqui Eu tô ansioso Eu quero que chegue logo a C3 E eu quero que tenha uma data de lançamento Vamos lá, vamos à próxima notícia Se não eu vou explodir aqui E agora eu vou falar um pouco sobre For Honor Pra quem não sabe A Season 6 de For Honor Que tem o nome de Heroes March Vai sair no dia 17 de maio Esse mês, falta pouco Falta pouco E com essa Season nós veremos um novo mapa chegando ao jogo Um novo evento Um rework em dois personagens Orochi e Peacekeeper E muito mais que vai chegar aí Fica no aguardo aí Que 17 de maio tá chegando Então vocês vão ter isso tudo já já E a gente acabou de passar por um período free to play aí Algumas semanas e tal Eu queria saber as suas experiências Se jogaram? Bota aí nos comentários pra gente dar uma conversada e tal Relaxem Porque essa foi a última notícia E esse foi mais um UB Drops Aqui no canal da Ubisoft Brasil Com a minha apresentação Relaxa O Marinari tá voltando aí já já Mentira Mentira E verdade Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele like show Se inscreve caso você não seja inscrito Compartilha esse vídeo pra todo mundo E um forte abraço Do bem-a-astro Sayonara Bye-bye Vá-vá-vá-vá Vá-vá Tchau!